Gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo incrível de Pokémon porque hoje eu estou aqui com todos os meus amigos e eu vou ensinar tudo sobre Pokémon pra eles. Eu estou muito ansioso porque é sempre muito divertido participar dos vídeos do Biel. Eu nunca participei dos vídeos de Pokémon, cara. Eu quero muito que você me explique porque tem carta rara, ultra rara. Exatamente. Você é mega rara. Eu vou te falar. Super, mega rara. Que tem carta que vale mais de 5 mil reais. Eu quero achar um raro. É meu. Eu quero achar uma. É meu. A gente tem que dar sorte, gente. Eu não sei se a gente vai dar sorte. Mas peraí, peraí. Eu vou abrir um pacotinho que tem a ultra rara. Mas e se eu achar a mega rara? Tem a ultra rara e a mais rara de todas. Nossa. Aí eu vou achar. Eu que vou achar. Eu vou achar. Eu que vou achar. Eu que vou achar. Eu acho que eu vou achar porque eu sou muito sortudo, mas eu quero saber de uma coisa. E aqui tem 6 pessoas na mesa, certo? Então significa que apenas um tem a chance maior, um pode encontrar, certo? Exatamente. É, vai ser eu. Exatamente. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente divide o dinheiro? É o seguinte. Vamos ver aqui, ó. A Epic Game, que é patrocinadora aqui do canal, mandou pra gente a coleção Coridon EX, rapaziada. Muito obrigado, inclusive, Epic, por mais um produto incrível de Pokémon. E, ó, esses produtos aqui estão no site deles. Se vocês usarem meu cupom Biel, vocês têm 5% de desconto em qualquer um deles. Tem de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, de One Piece. Tem de tudo. E dentro dessa box aqui tem 6 pacotinhos, como vocês podem ver. Se são 6 pessoas aqui, é um pra cada. E quem tiver a sorte, fica com a carta ultra rara. Você acabou de me dar uma solução. Se, porventura, eu não conseguir achar a carta ultra rara aqui, eu vou lá no site e vou comprar. Exatamente. Tá resolvido. Exatamente. Exatamente. A questão é porque aqui vai ser de graça, entendeu? Lá você tem que comprar no site. Mas não tem problema. Eu quero ter a ultra rara. Não tem problema se eu entrar lá no site e comprar da Epic Games. É, se você usar o meu cupom de desconto, você tem 5%. É, cupom de desconto. É isso. Fechou. Bom, então vamos lá. Vamos abrir essa box maravilhosa. Calma, gente. Calma. Vamos lá. Uma de cada vez. Vai. Vai lá, Sophie. Vamos ver aqui o que a gente vai achar de bom. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá, Sophie. Vamos ver o que eu escolhi. Eu vou distribuir os pacotinhos. Ah, não. Eu quero escolher. Ah, não. Eu vou distribuir. Essa é difícil. Opa. Já veio uma carta aqui. Vamos ver que carta que é essa. Eu quero ver. Deixa eu te ajudar. E essa aí, Lala? Deixa eu ver o tamanho. Nossa. Caramba. Olha que legal. É um Corridor AX. Corridor. Gigamax. Olha isso. Que da hora. Muito grande. Vou pegar pra mim. É uma miniatura dessa aqui, ó. Ah, que legal. Que legal. Não. Tá. Eu vou querer. Esse aqui, ó. Tem um código de Pokémon QC que eu dou pra galera. Eu vou escolher. Cada um pega um, vai. Eu já peguei o meu pacotinho. Já pegou. Dá uma aqui, Sophie. Eu quero um pacotinho. Olha aqui, velho. Tá bom. Isso que tá bom. Não, você tá querendo conquistar minha amizade. Eu não quero, Lucas. Eu quero que a Lala vai me dar. É, gente, né? Que lindo. Ai, eu tô sentindo que tem uma rara aqui. Pra quem não tá entendendo nada, é porque o Lucas é meu novo vizinho. Ele tá tentando conquistar a Sofia. Por isso que ele tá querendo me agradar, me dando um pacotinho. Ah, mas eu vou testar ele agora. Vamos ver. Lucas, dá o seu pacotinho pra mim. Hã? Seu pacotinho. Por quê? Meu pacotinho. Você não quer me dar? Não. Tá vendo? Não serve pra ser seu amigo. Ih! Ixi! Não sei. Comenta aqui embaixo, galera. Vamos ver aqui. Me dá, Lucas, o pacotinho. É, tá vendo? Ele me deu. Como assim? Por que você não me deu? Porque ele gosta da Sofia. É, obviamente, né? Não. É uma coisa. Vamos parar de falar e vamos abrir logo? Vamos, vamos abrir. Vamos conversar com você, Lala. E vamos ver se ela vai ter sorte ou não. Vamos descobrir, Lala. Vai lá. Você já pensou se ela é a primeira e abrir e já sai logo a ultra rara? Eu acho que ia ser muito legal. Ia ser muito incrível. Nossa, eu não acho não. Eu acho que ela tá... Acho que ela tá... Vamos ver, então, Lala. Tem essa. Roselia, ok. Ela é uma carta reversa. O que é a reversa? É quando ela é brilhante, toda em volta aqui. Se ela for uma carta holográfica, ela brilha o desenho, entendeu? Nossa, que legal. Entendeu? E a holográfica vale mais do que a reversa? Ah, ela é só a mais bonita. Ah, tá bom. Então, tem essa. Olha que lindo. Gostei dessa. Tem a Clay Fairy também, que ela é muito bonita. É da cor do cabelo da Sofia, roxa. É verdade. É verdade. Essa daqui? Esse é o Aipon. Tem o Aipon. Muito legal. Muito bonito. Nossa, que legal. Lindo. Qual que é o nome desse? Esse é o Sligo. Olha que da hora, caramba. Você sabe o nome de todos os personagens? Não, eu tô lendo, né, caramba? Eu tô lendo. Ah, esse daqui é o Kinnit, irmão. Ó, esse é o Electric. Le, electric. Le, electric. Tecla SAP. Electric. Pronto. É isso. E por último é esse daqui? Ah, ok. Então, não tá com a Lala. Agora é meu pai. Não, por que eu? Não, tá indo na ordem cronológica. Ai, meu Deus. Minha vez? É aqui, ó. É a minha vez? Não, não, não. É a vez da Sofia. Não, é a vez do Bielmo. Tá, a vez da Jéssica. Ai, gente, meu Deus do céu. Então vai, Jéssica. É você, Jéssica. Vamos ver se ela vai conseguir achar alguma coisa. Ela é tão curiosa que ela já não tava se aguentando mais, gente. É verdade. Calma, eu tô aqui. Vai lá, Jéssica. Vê se você vai conseguir achar a carta boa. Então vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vai lá. Vamos ver, Jéssica. Eu tô muito cio. Será que ela vai conseguir? Eu acho que não. Será que não? O primeiro foi esse bebê fofo. Ah, que legal. É um Starly. Olha só que bonito. Parece uma coruja. Esse foi o primeiro. Ok. Muito legal. O terceiro próximo. O segundo. Esse é um... É o quê? Sarontula. É uma aranha. Nossa. Ela tá gordinha, hein? Olha isso. O segundo é o juiz. Esse é o terceiro. É. É o juiz. É o juiz. É o juiz. É, ele tá assim, né? Ele tá tipo... Olha isso. É um juiz de luta, né? Eu adoro. É um juiz de luta. Que da hora o juiz. Muito bonito. Legal. O próximo é esse aqui. Muito lindo. Revavron. Revavron. É uma carta reverse. Olha que legal. É legal. Revavron. É uma carta reverse. Olha que já aqui. Ai, eu adorei um porquinho. Oh, você tirou outra rara. Mentira, sério. É, gente. Eu vou tirar outra rara. Caramba. Eu ia pegar esse pacotinho. Caramba, essa aqui é outra rara. Deixa eu ver essa carta. É um porquinho. Caramba. Legal, cara. Oi, Collegui. É X. Que maneiro. E além disso, vou contar um segredo pra vocês. Essa carta aqui, pelo que eu tô vendo na numeração dela, uma coleção dessa aqui tem 198 cartas. E ele é o número 234. Ou seja, não existe. Ela é uma carta secreta. Nossa. Ela se torna mais rara por esse fato. Meu Deus. Eu quero entrar. Eu vou descobrir agora. Cadê meu iPad? Nossa, essa carta é muito linda. E ela deve ser muito valiosa. É verdade. Que lindo, viu? E as outras cartas, Jéssica? Eu quero muito ver. Foi energia básica. A sua carta, Jéssica, aqui no site da Epic Game, tá custando R$14,90. R$14,90. É bem baratinho. Porque tem um detalhe. Porque toda carta de coleção, à medida que vai passando o tempo, ela vai valendo mais. Mas que óbvio. Guarda, viu, Jéssica? Guarda essa carta. Não, mas olha, vocês vão conseguir comprar também, porque é um preço bem acessível. É. Muito bom. Achei bom. Muito legal. Eu vou correr lá. Achei muito legal. E agora, Sof, você vai querer abrir o seu? Agora, já que a Jéssica tirou essa carta daqui, eu quero mais lá. Então, eu tô muito curiosa, eu quero abrir esse tremor. Quer abrir pra mim? Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Olha, essa... Ai, que fofinho. Eu acho que é um cachorro. É um rock roof. É isso mesmo? Eu quero ter uma. É. Nossa, você pode capturar um. Pode. É, parece. Uma foca. Ah, que gracinha. É um seal. Ok. Um seal? Aham. Muito legal essa carta. Que bonitinho. Tem essa daqui também. Esse é um chuppet. Ok. Ele parece que é... Isso, ele é muito bonito. Ele parece que é um fantasma, tá vendo? É. Verdade. Aham. Exatamente. Muito legal. Só carta bonita. Olha, embora tenha só uma ultra rara, todas são bonitas. Exatamente. Pato, todas são muito bonitas. É bastante das minhas, olha aqui. Todas são muito bonitas. Eu tô muito curiosa. É, é muito legal. Olha, tem essa daqui também. Esse daí é um glum. É uma planta. Nossa, que legal. Exatamente. Eu quero ter uma dessa na minha casa. Olha essa carta aqui, que linda. Nossa, fantástica. Infantina, uma treinadora. Que da hora. Que linda. E aí? Olha essa daqui. Nossa. Nossa, essa é mergante. Nossa, você pegou uma carta que se chama Shine. O que que acontece? Ela vale mais pelo fato da cor do Pokémon original não ser essa. Essa carta é muito rara. Sério? Aham. Que legal. Uhul. Mano, a gente tá tendo muitas surpresas. Exatamente. Por mais que o preço dela não é tão elevado assim, ela é muito difícil de achar. Você conseguiu achar uma carta muito difícil. E minha última carta é essa. É, na verdade, isso é um código pra galera. É um códigozinho pra galera. Muito da hora. Vai, Lucas. Quero ver as suas caras. Vai, Lucas. Ele vai ter sorte. Nossa. Olha que fofinho esse. Deixa eu ver. Caramba. Fofinho. É um palmo. Ok. Muito legal. Parece coelho. É, cigarra. Terceira carta é um treinador. Caramba. É uma Miriam. Ok. Vai lá. Olha esse gatinho. Nossa, olha isso. É uma carta reverse. Muito massa. Muito fofa. Mais uma reverse. Mais uma. E aí, Lucas? Mais uma. Outro treinador. Nossa, ele solográfico. Energia básica. Aham. E um códigozinho pra galera. E um códigozinho pra galera. Agora chegou a minha vez. Meu Deus. Vamos ver a vez. É a vez do Carlos Bombadão agora. Vamos ver, Biel. Veio um retro. Ok. Muito legal. Muito bonito, hein? Muito legal. Muito legal. Gostei dessa carta. Ninguém tirou uma carta dessa aqui até agora, né? É verdade. Ninguém tirou essa. Eu observei uma coisa que tem poucas cartas repetidas. É verdade. Isso é bom pra nossa coleção. Ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Só que a gente tem que ter 192 cartas. É muita coisa. É. Olha isso. Esse é um Flotzel. Nossa, é um pokémon aquático. Parece uma raposa nadadora. Deixa eu ver. É um pokémon aquático. Parece uma raposa. Uau, é muito linda, Biel. Não é legal, não é? Nossa. Eu gostei demais. Eu gostei de ser pokémon aquático. Tem, tem de água, tem de planta, tem psíquico, tem vários pokémons diferentes. Caramba, eu trouxe agora duas cartas muito lindas. Olha essa. Vamos ver. É um Kleff que reverse, ok. E agora? Olha essa. Olha. Você achou outra, Carlos? Outra? Outra o quê? Outra rara. Sério? Aham. Mentira. Olha. Igual da Jéssica? Aham. Uau. Eu sabia, eu falei que eu era soltudo. Caramba. Gente, eu não acredito. Mas você não disse que viria uma ultra rara só nesse shot? Eu achei que era possível. É, mas vieram duas. Olha só. Valeu. Nossa. É verdade, né? Veio a minha Sofia. Vieram três. Nossa, valeu demais. É muita, muita sorte. Não, e reverso é isso? Não, é quase que isso aí. Vocês sabem fazer isso também? O reverso? Caramba. Vocês sabem fazer o reverso? Mas, gente, tem muita carta da hora. E tudo isso a gente conseguiu no site da Apple. Game, galera. Mais uma vez, esse aqui que é o site, ó. A gente vem aqui na aba de Pokémon e a gente consegue ver, tipo, vários produtos diferentes. Igual, por exemplo, aqui. Boxes especiais. A gente consegue ver todas essas boxes incríveis, tá vendo? Inclusive, a nossa tá por aqui. Acho que é essa daqui, inclusive, ó. Peraí, cadê? Essa daqui, ó. E, mais uma vez, usando o meu cupom Biel, vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Não sei vocês, mas eu quero abrir o meu pacotinho. E eu tô muito ansioso pra ver, Biel. Quero ver se você vai ter sorte tanto quanto eu e a Jéssica, né, gente? Vamos descobrir, vamos descobrir. A Sofia também. Desculpa, Sofia, esqueci de você. Vamos ver agora o pacotinho de honra. A gente nunca fala que é o último. A gente fala que é o de honra, porque pode ser que venha uma coisa muito boa aqui, entendeu? É verdade. Certeza, né? É verdade. Vamos abrir aqui o de honra. Vamos descobrir aqui, galera. Já começamos aqui, ó. Com um Gasly. Um Gasly. Muito bonitão. Um Pokémon. E ele é fantasma. Ele é fantasma, exatamente. Temos um Growlite. Um Growlite é um cachorro, na verdade. É um cachorrão. Mostra aqui de novo, Biel. Mostra aqui. É um Growlite. Nossa, muito maneiro essa carta. Ah, parece um... Temos também um Lickitung. Olha só. Olha isso. O que você achou dessa carta, Lucas? Que bonito, olha. É muito bonito. E é rosa, eu amei. Maneiro demais. Minha cor preferida. Eu amei. Um Rosedare também, que é um Pokémon de planta, cheio de rosa. Caraca. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Muito da hora. É muito bonito. Que linda. Tem um Bowfellands, que é um touro. É uma carta rara. Caramba. É uma carta rara. Sofia, o que você acha que tirou as melhores cartas até aqui? Olha, foram eu, a Jéssica, que é muito bom ver esse pouquinho. Nossa, é um pouquinho muito bonito. A mais bonita, por enquanto, foi a da Jéssica. É, por enquanto, você está ganhando. Ela é linda. Vamos ver o que o Biel ainda tem ali, para mostrar para a gente. A da Jéssica está... Eu tenho uma carta muito rara aqui. Deixa eu ver. Ela é muito rara. É sério, mentira. 3, 2, 1, e... Você está brincando. Ah, é uma energia. Isso significa que quem tirou a ultra rara somos... Nós! Somos nós! Fazer o quê, né? Bom, então, no final, a gente conseguiu concluir que a Jéssica tirou a carta mais cara. Eu não aceito isso. Calma, Sofia. O que? Eu não aceito isso. Não, Sofia, que não! Não, Sofia, não! Eu fiz isso. Sofia, você rasgou a carta. Eu fiz isso mesmo. Por que você fez isso? Não precisava, essa carta é ultra rara. Eu estou nem aí. Foi a carta ultra rara. Eu tinha que tirar essa carta. Sofia, por que você fez isso? Entra lá, gente! Pera, o que você rasgou, então? Eu rasguei aquela de código. Essa aqui é a rara. Ah, ela rasgou um código. O que a galera já pegou, inclusive. Nossa, que susto. E eu estou muito feliz por ela. Pela Jéssica. Agora sim. Nossa, eu quase... Meu coração bateu até fora. E sim, eu rasgar. Não! Não faz isso. Não faz isso. Ai, meu Deus. Tá bom, tudo certo, gente. Bom, existem muitos pokémons espalhados pelo mundo. E temos que pegar todos eles, junto com a Epic Game. Até o próximo vídeo! Tchau!